Música 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 Vamos fazer Música Não, ok, já não tenho mais para fazer E a secata também está no máximo Não sei se vale a pena estar aqui Não sei se vale o tempo E a secata está no máximo Olha uma esganiçada Porra, um bruto Onde é que será que ele viu o bruto? Música Que eu já agora gostava de o apanhar mas escondido Não queria ser apanhado Não queria ser apanhado de surpresa Volto mais tarde E acabo de queimar estes ninhos Mas quais ninhos? Eu já acabei de queimar todos aqui Não vai dar Não vai dar Nem ninhos, nem o tal do bruto nada, está limpinho o mapa não sei onde é que este bacana anda a ver coisas o que é que eu estou achando, eu estou achando Foda-se. Estava à minha espera. Carrega-me! Eu sei que hoje em dia um gajo que mete a gasolina é um roubo, mas o gajo anda a girar assim. Oh-oh, devia parar na bomba. Ah, acabamos nós. Pronto. Vai estar-me a colocar qualquer coisa aqui em frente. Ora, fazer então a viagem de volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Direito ou já! O que tem quebraria de fazer? Esminente. Vocês vão fazer um meldito ou não. esta saída aqui está sempre cheia lá estão eles todos ali em cima lá fiz eu merda outra vez mas eles acabam por não sair para aqui eles andam de um relógio para a outra ai não agora vieram mesmo agora já saíram atrás de mim curiosamente eu também me enganei no caminho mas não vai mal curtiram aquilo é uma maneira nova de mandar os gays de baixo é que o... com o carrão de atrasar ora bem eu pelo meio tenho que ver se arranjo rebentos de cedro que estão a faltar fazer aqui a bela da flecha o que é que eu tenho aqui bagas é que eu tenho que ver se arranjo 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 é boa 2 não vai mais a palavra Ah! 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 Deixa lá ir buscar a moto Ah! 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 Ahem. Mas o que é que aconteceu aqui? Será que deixaram alguma coisa de jeito? Sucata... Ops! Ops! Ops, ops! Embrá. Ops, ahem. Mas torturas vocêاح. Mas? Não. Nossa. Embram. O que é que a gente vai ouvir? Olha lá! A lá vai, que a grande dá tempo para ir lá pelos vestes. Ah! Não é o que é que a gente vai ouvir? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que se passa aqui dentro do meu acampamento? O que é que se passa aqui dentro do meu acampamento? O que é que se passa aqui dentro do meu acampamento? Ai é o bacana de cara. Ora vamos lá entregar antes aqui uns quantos prémios? Ai Jesus, 172 orelhas de bandalha. Cuidado, acho que vinha uma noite destas. Ah foi, então ouviste mal, não sei. Nem quer saber do rabo do Nero, nem dos helicópteros. Nada. Desculpa, meu... Porque essa atitude quer dizer. Pronto. Esquece, ok? Sim. Ora bem, então eu tinha que vir ao acampamento fazer aqui mesmo. O FUSAS voltou. O FUSAS! Quem é o FUSAS? Não sei, mas deve ter uma grande força. Não sei. O Jeremy seguiu. Eu sei, eu tentei pedi-lo. Porra, onde Ricky? O Jeremy seguiu até à velha acerração. Disse que o FUSAS devia estar enfiado no campo abandonado do Nero. Ok, eu vou tratar dele. Preciso que tragas a navalha dele de volta. Espera, o quê? Precisas de provas? Porra, ok, está bem. Excelente, como queiras. Não deixes escapar Dick. Quem sabe quantos corpos estão enterrados por aí. Ok, deixa comigo. Pronto. Vamos lá então tratar do FUSAS. Coitado do FUSAS. Já não lhe bastava ter uma grande FUSSA. E já agora, estás-me a mandar vir aqui para o Tombertinho? Porque... Digo, digo, digo. Já há montes de tempo que não aparecias. Na espera. Olá Blair, como vai o negócio das armas? Tinha! 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 A gente vai pegar uma bonita. Não, você acha que vai estar ali? Não, não. Você vai ficar aqui? Não, não. Não, não. Não, não. É um momento mesmo, irmão. É um momento mesmo, irmão? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Agora bem, já voltei, só ali no instante, recebeu-me a encomenda, antes de ir à cata do fusseis, vou aqui este lado abastecer a moto e repará-la, eu acho que já tenho tudo aqui nas peças, não já, é alternativas exatamente, agora bem, pelo menos já leva a moto atestadinha em condições, por isso eu continuo, é sem perceber, o jogo continua a mandar ah, pronto, agora entrou mais qualquer coisa, portanto para além de ir à cata do fusseis vai entrar uma missão qualquer, que devia ser a que entrou há bocado, mas não entrou eu passei no portão e ele não me viu Ok, será que vamos tratar do gerador? Provavelmente é isso, então vamos lá tratar do gerador antes de ir tratar do fusseis É vela, Tic O que? Velidade, mais vale acender uma vela do que maldiçoar a escuridão Estamos a atroizar-nos a amaldiçoar demasiado Destroxemos luz a Lost Lake Estamos a acender a primeira vela E há, só há um problema com isso E é qual, Dic As luzes atraem todo o tipo de bichos nojentos e fazem com que seja mais fácil encontrar-te Ei, chegámos Oh, mas que bela trampa Então eu venho para aqui e não tenho flechas Jesus Mas que descuidado da minha pessoa Ok, acho que já não há mais. Ok, então qual é que é o posto de eletricidade? Onde é que tu vais, mena? Ok, para arranjar isto, tenho de subir a tele. Já fizeste isto alguma vez? Não, mas há uma primeira vez para tudo, certo? Sim. Ok, anda, uma ajudinha. Ok, pronto? Um, dois, três! Se caíres, não te consigo apanhar. Uau, obrigada! Vou tentar ter isso em conta. Vais estes filhos da puta pequenininhos. Viram-me atacar cá abaixo. Estou a tentar protegê-la de lá de cima. Estou a tentar. Oh, que praga é esta, mena? Que praga é esta? Bem, vou ter que reparar a tábua com pregs, é um desperdício, mas... Pronto, não correu mal. Ah, foi divertido. Já, temos de voltar cá e fazer isto outra vez. Eu digo ao esquizo para mandar meter arame frapado à volta. Para afastar os nudes. Já, é o trabalho de merda que ele gosta de mudar. Ah, tu sabes. Anda, tenho de ver outra coisa. Espera aí, ao menos deixa lá recolher as orelhas todas. É um desperdício que isto aqui fique tudo. Aproveitar para repor a saúde e... Ora, vamos lá, amor. Ela diz que quer ir ver, mas não sei o quê. Então, como rai aqui... Não é difícil ligar os pontos, Tink, como a perdeste naquele campo de refugiados, a norte de Bel-Nebo. Nas últimas semanas, temos visto helicópteros de mero voar. Estás à espera de quê? De um milagre? Que ela estivesse com eles? Algo do género. Mas ela não está. Não. Lamento. Olha, não é nada demais, ok? Esquece. Ok. O que é que ela vai ver? Vai ver se já tem água quente, com certeza. Ela anda sempre a falar na água quente, na água quente. Oi, meu banho de água quente, meu banho de água quente. E a água quente vai correr sem parar. Uau, as notícias espalham-se. Estou quase pronta. Toda a eletricidade do resort passa por aqui. Retirei o disjuntor há uma semana, para não ir abaixo. Ok. Ok. Já estou pronta. Muito bem. Atenção! Oi, são bem! Os últimos meses foram difíceis. Eu não vou negar. Temos falta de comida, medicamentos, porra! De tudo, basicamente. Mas temos uma coisa em abundância. E sem isso, tudo o resto é insignificante. Essa coisa é o quê? Confiança. Não há muito tempo, chegaram mais uns vadios ao nosso campo. Alguns disseram, expulsem-nos! Já não temos que chegar para nós. Outros disseram, podemos confiar neles. Esta noite, prova aquilo que eu tenho dito desde sempre. de todos precisamos. De todos precisamos. Mas mesmo de todos. Todos que queiram ficar aqui. Todos que queiram trabalhar. Todos que queiram ajudar a reconstruir. Durante os últimos meses, a Riki tem feito isso mesmo. Mas não pode fazer sozinha. Precisa de ajuda. Esta noite, só é possível porque recebemos um vadio no nosso campo. E deixámos-lo conquistar a nossa confiança. esta noite, damos mais um fácil... Ah, sim! Liga lá a luz. E para a escuridão. É, parece Natal. Olha para aquilo. Tanta luz. Também não precisavam de nada mais eliminado. Ah, boa noite. Oi, o que aconteceu? Ah, não é nada. Anda, vamos ter com a Abby. Estou a meter na foto. Era ela? Era a minha mulher, sim. Pergunta estúpida. Desculpa, Dick. Não faz mal. Ela... já morreu há muito tempo. Mas deve ser difícil ter esperança e depois... Ah, sei lá. Gostava que houvesse forma de te ajudar. Bem, até há. O quê? Parar de falar nisso. Ah, ok. Ora, vamos lá então até à enfermaria ter com a Eddie. Eddie? Eddie? As luzes estão acesas. Acho que ela não está cá. Eddie, estás aqui? Ok, despe. Olá. Despe o quê? Despe a camisa. Senta-te na mesa. Ei, olha, isto não é nada. Deacon, queres apanhar uma infecção? Uhum. Eu posso ser engenheira, Dick. Mas, isso não quer dizer que não se vai fazer interativo. Nunca teria adivinhado pela forma como acariciavas os interruptores e circuitos ou seja, algo que estavas a fazer. Ok, isto... Hum. Vai herder. Pode doer. Só um bocadinho. Um bocadinho. Estás pronto? Ah, porra. Ok. Porquê que não esperamos que a Eddie voltes? Ah, aguenta. Pronto. Já está. Bebê chorão. Vês, eu disse que não era nada. Pois, disseste. Entre estes dois, não sei porquê... Ah, uau. Tu andaste mesmo na guerra. E há mais do que uma vez. Merda, pois é. Onde é que foi esta? No Afeganistão ou... No MC ou depois? Eu... Eu não me lembro. Então e esta? Riki... Não sei se... Ouvi dizer que a Eddie não gosta que é... Que ande a mexer no que é dela. Yeah. Também ouvi dizer isso. Então e esta aqui? Riki. Oi. Já o... Já o Skizel já se vai chivarem. Por que é que não voltas cá amanhã? Para ver a Eddie e para ela dizer que fiz um excelente trabalho. Riki, é... Digo que não... Não faz mal. Não tens de que ir. Não tens de que ir. Ei, Deacon. Ei, Deacon. Um dia destes. Pare a ser de uma vela. Pode ficar muito escuro e frio lá fora. Quase. Quase. Quem é Eddie levando assim lenha na cabeça. Ora bem. Missão concluída. 45%. Escapar à escuridão. 6 mil de experiência. 9.039 de 19.450. Ora melhorar o visual já está disponível. Bom. Para quem estiver no YouTube amanhã há mais. Para quem estiver no Twitch deixem-se acar que ainda vou jogar mais uma missãozinha. E aí? E aí